As bijuterias em polimer clay, em cerâmica plástica, que é a mesma coisa, né gente, que é o mesmo material, elas são mil por cento lucrativas. Se você souber escolher os materiais, fazer bonitinho, certinho, você consegue fazer uma margem de dez vezes e o custo sobre as suas peças. O que significa isso? Que você tem sim uma margem para trabalhar. Só que quando a gente tem essa margem, a gente vende por conta, a gente tem o nosso próprio processo, a sua loja online, ou nós mesmas vendemos, essa margem ela fica toda para nós, né, como criadoras. Quando você vai transferir esse processo da venda para outra pessoa, você tem que lembrar que você tem o custo e que você tem a margem fora do custo, que é o quanto você colocou na precificação. Se for mil por cento lucrativo, você tem o custo e tem as dez vezes. Se o custo é cinco reais, vamos lembrar da gargantilha? Essa gargantilha que parece uma peça de cerâmica, ó, tá vendo, ó? Essas gargantilhas, eu mostrei para vocês que para produzir uma, a gente tem o custo de cinco reais, né? O preço mínimo de vendas na precificação que a gente fez mil por cento lucrativas é de cinquenta e cinco reais. Então, a gente tem cinquenta reais nessa margem. Cinco é custo e cinquenta reais.